A nossa sugestão naturalmente é nesse sentido, Renato, tá bem? Muito obrigado pela pergunta, forte abraço. Galhardo Neto, 68 anos, Rio de Janeiro, segurança e Olimpíada. Tem um assessor meu aqui que fala assim, presidente, vê de quando você fala Olimpíade. Isso acontece, eu estudei latim e vende Olimpíade mesmo. Então não é errado falar Olimpíade não, tá? Pode ser Olimpíadas, como Olimpíada, tá bem? Como também fizeram hoje uma tentativa aqui de tentar convencer-me, inclusive foi o meu filho, do que é mobilidade social. No meu entender, meu modesto entendimento, mobilidade social pode ter várias interpretações. Mobilização, mobilidade, transporte, assim vai. Mas vamos lá, segurança e Olimpíada. Dá, gostou Marcelo? Dá, né? Além de sequer ter iniciado as obras de infraestrutura para a Copa Olimpíada, como por exemplo o seu tão famoso aerotrem, a situação da segurança por aqui está piorando ao invés de melhorar. Pergunto, será que não foi uma aventura ter o Brasil tentado trazer esses eventos para cá? Ao invés de conseguir investimentos, será que não teremos problemas futuros com o nosso turismo nacional? Bom, olha, estava eu vendo ontem uma entrevista no Canal 40, Globo News, e um assessor do ex-prefeito Giuliani está dizendo que Nova York, há 20 anos atrás, vivia numa situação de barbárie, tipo o Rio de Janeiro. brigas entre narcotraficantes, gangues, essa coisa toda. O prefeito Giuliani colocou uma ordem dura, dura lex, sed lex, duríssima, para cumprirem em um ano. E conseguiram. Chegaram à criminalidade de quase zero. Prenderam, expurgaram, deram penas perpétuas. Nada desse negócio de 20, 30 anos, que o camarada com um terço, depois com 15, 20 anos, já está na rua, não. Está bem? E ainda com o telefone lá. Não é? Essa é a questão. No Brasil nós temos que ampliar, segundo o conselho do assessor do Giuliani, que foi o cara que exercitou essa política, que ajudou a resolver o problema de Nova York, eles resolveram a situação da seguinte maneira. ampliaram as penas, foram rápidos em arrancar os cabeças da situação lá de briga entre gangues, levaram para muito longe, para não terem contatos com o restante da gangue na base, e foram prendendo todo mundo, dando penas altíssimas. Assim resolveram. E aqui no Brasil diz um coronel, já desse conversando com ele, que a única solução seria transferir os presídios para o alto mar.